Para com o beijinho E alto para com o beijinho Porque isto ainda não acabou Cantigas à desgarrada A voz vou dizer quem sou Vim aqui só para cantar E o Miranda já chegou E já chegou o Miranda Canta mais um vagarinho Vim à festa na agonia Seguei-me a esta bocadinho Para cantar uma cantiga A mais ali o canarinho Vós olhei para o canarinho Não sei se estáis a dar por ela E o Miranda veio a pé Não sei se vós vais por ela Mas ele para me acompanhar Deve que vir da porta amarela Olha lá Oh magricela Olha lá Oh magricela Fui buscar A minha lambreta Porque tem a cor amarela Tem aplicações de cor preta Que era para ver Quem andava aí a sorrar À estanta já Deitado na baleta Mas já desliguei a lambreta Que está ali O cantador Às vezes Dizemos as neiras Seja do jeito Que for Mas hoje Vamos falar De assuntos Com valores E tu é que vais Escolher O assunto Conforme te ensinou O professor Ouve lá Oh cantador Eu vou-te Dizer-me aqui O assunto Que eu escolhemos E o assunto Que eu escolhi Já vais ver Oh canarinho A bem Se eu bem percebi Não tem nada Que saber Que eu sou Que sou a bacana Do que é que vamos Nós falar Hoje é dia Da semana Vamos falar Das belezas Que temos Cá em Viana Isso sim É que é ter fama Mas olhei Oh pessoal Que hoje É um dia De semana Trabalha-se Em Portugal Mas na nossa Linda Viana É friado Municipal E porque é Assim tal Ó senhoras e senhores É porque é um honra Ser friado E dia de dar louvoras À senhora da agonia Padroeira dos pescadores Palmas Eu também peço louvoras Eu também peço louvoras No meu assunto De rir À senhora da agonia Eu cá também vim pedir Para me iluminar Para me iluminar O caminho Quando tiver Que partir Mas deixa-nos De coisas tristes Olha lá Que neste dia Das coisas lindas Que temos Que toda a gente sabia É o templo Do cimo do monte Dentro de Santa Luzia Isso é uma categoria Olhei no monte Reluz Que é o monte De Santa Luzia Dentro do sagrado Coração de Jesus Mas quem descer Para a cidade Aí é que a gente Se acalma Como disse Um dia Um poeta Que na escrita Leva a palma Temos a praça Da república Ali é onde a gente Se acalma Passos do conselho Misericórdia Aquelas pedras Têm alma Onde a gente Já se acalma Toda a gente Já se acalma Que já sabe Como é Bem pertinho Dessa praça Que até se pode Ir a pé Tem a nossa Consagrada Igreja Galhário Onde a nossa É onde o povo Vai rezar Todo o povo Que tem fé Já vi a dizer Já vi a dizer Como isto é Já vi a dizer Como isto é Portugueses Estrangeiros Eu sou um homem Dos verdadeiros Também temos À frente Dos meus olhos Vejo a grua Dos estaleiros Estaleiros Estrangeiros Que é onde o povo Vai trabalhar Tanto barco Ali se fez Tanto barco A navegar E andam E aí uns ladrões Que o estaleiro Querem roubar Pois olhem E diz-vos Levantarem Eu arrepio-me E não falho Quem quer roubar Os nossos estaleiros Que vão roubar Oh E é o que eu prometo Eu não falho É o que eu prometo Eu não falho Que eu vou dizer De repente Os estaleiros Também Mesmo ali Na nossa frente Não trabalho Muito trabalho E de comer A muita gente Aquilo Não pode fechar Das portas Que abriu Abriu Quem quer fechar Os estaleiros Daquilo Que o povo ouviu E desgritar Caco Miranda Vão fechar A verdade Canarinho Canarinho Repilpil Canarinho Repilpil Olha e ninguém ignore Quem ouvir Uma cantiga De piano Que a decore Dá e palmas Para a diana Capital do folclore E não temos As nossas mordonas Digo isto Que é normal São lindas Estão bem trechadas Um coluído Sem igual Dá e palmas A mulher de diana A mãe linda De Portugal E olha-nos Que veste mal Olha-nos Que veste mal Eu digo assim A cantar Que hoje Venha a viana Ai só pode reparar E viana E se vem tudo Serra, rio e o mar A serra, rio e o mar Escutem-me por favor Mas eu não quero esquecer Ouvi-la, dá por favor Dá e agora Umas palminhas Para todos os pescadores Boa noite Meus senhores Boa noite Meus senhores São lindas Palmas corretas Que há na terra Reunita De pescadores Corretas E também A terra De artistas E de autores E poetas Agora vou-vos dizer Com um sentido profundo Me abre a terra bonita Eu digo-vos um segundo É visitado Amigos Pelo melhor povo do mundo Amigos Boa noite Vamos assistir Ao último fogo da Senhora da Agonia De 2013 Gostaria de poder continuar a cantar Sabem que a descarrada normalmente é mais picada É mais barota Mas hoje decidimos assim Umas malandrizes com a bandinha Coisas mais sérias com o homem Canta comigo Nem mais nem menos E há 30 anos Quero uma grande salva de palmas Para o meu amigo Cândido Miranda Onde é que anda? Vamos chegar Palmas para a Miranda Força Quando a vocês Já sabem Olha a Miranda Palmas para a Miranda Força Para a Martinha E agora é assim Torreio de Janeiro Seu ítalo Da Miadela O Zé Manel Miadela O Zé Manoel Capela De Diana Eu estou contigo da Almeida Também cá de Diana Meu amigo Pigueirinho Do Rio de Janeiro Mas acima de tudo Com Diana no coração Senhor Vasco de Diana A Dona Maria José Diana também Senhor Cruz O Pombal de Diana também Atenção gente Outro Sanfoneiro do Rio de Janeiro Mas Minuto de coração Seu Sanfoneiro do Caneiro Patrick Palmas para ele O Santos O Miguel da Miadela E outro Sanfoneiro do Brasil Filho de um grande Sanfoneiro Seu Maurício São Paulo Olha aí Os meus amigos Vocês já conhecem Quero dizer-vos Que queria agradecer Mais uma vez A Diana Festas Não é por nos Encomendar um serviço Um espetáculo É por nos dar a honra Um prazer A excepcional honra De tocar Na maior Maria Na maior Maria De Portugal A Senhora da Agonia Como sempre Muita gente Que ao longo De um ano inteiro Nos a carica Obrigado Nossa Senhora da Agonia Nos abençoou E queria Um grande aplauso Mas muito grande Para a nossa equipa técnica Para os nossos técnicos Eu não posso lembrar De nome de todos Mas O Jaime O Pedro das Luzes O Tony Aqui no palco O professor do palco O Zé Carlos Carvalho A coordenar Toda esta equipa E todos eles O Sr. Carlos Todos eles Sem exceção Queriam grande aplauso Porque fizeram realmente Tudo Montaninho Hoje Um grande trabalho Desde o palco Até o mais pequeno Por menor Um abraço também Ao Manel Ao Miguel A HP Produções E amigos Estas câmaras Que aqui estão Se não sabiam Que não a saber Lá para abril Março Maio Vamos ver Vamos editar Este espetáculo Em DVD Em CD E DVD Procurem Quem sabe Vêem lá As vossas bonitas caras Obrigado Boa noite E até a próxima Olha Também Eu vou arrumar A lombretta Que isto é só Para engançar Eu também tinha Dia de mostrar Não é lá Olha 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 Cuidado Olha 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 E agora Meus amigos Mesmo em cima Do fogo São as bobas Montelogênidas O Closca A Xana E a Conceição E a atenção Aqui Laila 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 E a minha Rosinha Eu hei de te amar De dia ao sol De noite ao luar De noite ao luar De noite ao luar A minha Rosinha Eu hei de te amar Ai Laila Baila Laila E a minha Rosinha Eu hei de te amar A dobre da morte A tarefa A tarefa A tarefa A tarefa E jurar a verdade, eu não sei de ti Eu não sei de ti, eu não sei de ti Eu não sei, eu não sei, eu não sei de ti Ai, alai, 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 alai Ai, alai, 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 alai Ai, alai, 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 alai Ai, alai, alai, alai